Bom, galera, nossa décima questão aqui lhe deu uma reação não balanceada, né? Bora lá dar uma balanceada nessa reação aí, minha gente. Olha aqui, ó. Ferro aqui a gente tem 2, jogo 2 aqui, certo? Tranquilo? Oxigênio aqui a gente tem 3, jogo 3 aqui, ó. 3 oxigênio, 3 carbono, jogo 3 aqui, certo? Tranquilo? Por exemplo, aqui na letra D, ele está falando que a soma dos coeficientes mínimos inteiros é igual a 9, né? Vamos ver? 1 com 3, 4 com 2, 6 com 3, 9. Está certo. Só que ele quer a incorreta. Cuidadinho com isso, hein? Olha lá. Mas vamos lá. Tem que tirar o NOX aqui, galera. Tem que tirar o NOX. Olha aqui, eu estou escutando a galera falar aqui, não estou, mas resolve, ó. Oxigênio menos 2 vezes 3 menos 6. Ferro mais 3 vezes 2 mais 6. Substância simples vai de zero. Substância simples vai de zero. oxigênio menos 2, carbono mais 2. Coeficiente não entra no cálculo do NOX, hein? Olha lá, olha lá. Está certo? Vamos lá. Ferro de mais 3 está passando para zero. Está sofrendo redução. Então, ele é agente oxidante, ok? Carbono de zero está passando para mais 2. Está sofrendo oxidação. Então, ele é agente redutor, beleza? Vamos lá. O carbono, C, né? Atua como agente oxidante. Opa, já está errado aqui. Já está errado aqui. Ele é agente o quê? Redutor é a letra A, que está errado, minha gente. Olha. Fácil, né? Fácil porque a gente sabe as regras, né? E porque a gente está assistindo muito Thomas Resolve. Por isso que é fácil. Valeu, galera. E aí